E passa bem, viu? O adolescente de 15 anos que capotou o carro que dirigia com mais 5 garotos ontem na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o menino pegou o carro emprestado de um amigo e estava dirigindo na rodovia em alta velocidade, a aproximadamente 220 km por hora. Em determinado momento, o pneu traseiro estourou, o carro bateu na barra metálica da pista e capotou. Os passageiros fugiram. O adolescente sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi detido, encaminhado para o plantão policial, ouvido e liberado na presença da mãe. O carro estava com o documento vencido e foi guinchado. Tanto o adolescente como o dono do veículo foram autuados.